Tudo que é evidência científica, a partir de um momento, surgiu de algo que é empírico, né? Surgiu de algo que a gente acha que pode ser bom. E que a gente tem uma prática e tem mostrado essa prática que é positivo. E aí, a gente começa a criar um desconforto, né? Tô fazendo isso e tá funcionando. Tô fazendo isso e tá funcionando. Vou criar um estudo a respeito disso. Daí eu estudo. Ah, apareceu um estudo que mostrou que isso funciona. Aí tem outra pessoa, não sei aonde, que faz um estudo parecido com o seu. E uma outra pessoa que faz um estudo. E aí vai aumentando as amostras desses estudos. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Aí um dia alguém vai estudar tudo que tem de estudos a respeito desse assunto nos portais de evidência. Existe toda uma metodologia pra fazer a avaliação de evidência. Ah, achou lá dez estudos. Desses dez estudos, tem tantas pessoas. Ó, então o jeito daqui já me prova que realmente tem algo que pode ser interessante a respeito disso. Até que isso, de fato, vire evidência.